11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Quem vem agora trazer um recado para a gente é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir! Estamos de volta para falar do Hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelli. Seu Agnelli, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar o Hipermeno e ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o Hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés não podia nem pisar direito no chão que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, aí aliviou. Isso é Hipermeno. É resultado garantido. Por que o Hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir. E você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você sabe que os nossos apresentadores aqui do programa são multifuncionais, né? Eles apresentam o programa e também fazem as saídas para poder trazer as notícias da rua para a gente aqui para o nosso programa da comunidade. E sabe onde foi que o Emerson foi e vai trazer para a gente? Foi lá na loja Variedade Salmo 91 para trazer tudo o que há de melhor e das mais novidades lá nas lojas. E principalmente sorteio, porque a loja Salmo 91 sempre faz essa parceria com seus clientes e sempre faz promoções para os clientes. E a gente vai acompanhar mais um sorteio e mais uma promoção lá da loja Variedade Salmo 91. Ei, Emerson! Hoje é dia de quê? Dia de loja Variedade Salmo 91. Olha o tamanho dessa loja, onde você compra de tudo. Ei, falei de tudo para a sua casa em um só alugá. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus que você aproveita. Todos os dias tem uma promoção bem bacana para você. Eu estou na loja Variedade Salmo 91 aqui do bairro Cidade de Deus com meu amigo Luni Heri, que está aqui. Todas as segundas, aliás, todos os dias, não é isso? Todos os dias estamos aguardando você aqui com muita promoção, Emerson, em todas as lojas. Então pronto, e vamos de sorteio hoje? É isso mesmo, olha, estamos sorteando hoje da promoção Turma do Salminho. Eu quero que você participe, você vai tirar agora dois cupons e dois clientes da Salmo 91 vai ganhar uma bicicleta a cada um. Então pronto, deixa eu ver aqui, vamos ver muitos cupons, queremos agradecer, queremos agradecer um pouco. Sim, você que participou, continue participando dessa promoção, vai até a primeira semana de março, Emerson. Então pronto, então a primeira bicicleta vai para... Daiane Seixas dos Santos. Então pronto, olha aqui, olha só, filma aí Maurílio, mostra aí, mostra aí, que bacana. A loja vai entrar em contato com você para fazer essa entrega. E olha, o seguinte, quero uma foto do ganhador, manda uma foto para a gente, para a gente mostrar na TV. E o próximo? O próximo vai ganhar mais outra bicicleta, Emerson, essa promoção está demais, já sorteamos seis bikes. Então bacana, então vamos lá, mais um, mais um, vamos lá, vamos ver quem vai levar. É Marcelo de Freitas Barros, parabéns. Pronto, do bairro Santa Etelvina, olha aí, bacana. Gente, isso é promoções da loja variedade Salmo 91, daqui a pouco vão entrar em contato com você, porque não para só isso, vai até março, não é isso? É verdade, em todas as lojas da Salmo 91, essa promoção continua, comprando apenas 30 reais dos produtos Turma do Salminho, tem caderno, tem mochila, tem artigos para bebês, Emerson, tem vários produtos. E comprando 30 reais, você já ganha o cupom, preenche e participa já do próximo sorteio. Então pronto, eu estou sabendo também, olha aqui os produtos aqui, a linha Salmo, né, a linha Salminho, Turma do Salminho. Exatamente, aí continua a promoção escolar, caderno, broxurão, Turma do Salminho, de 96 folhas, de 7,99 por 4,99. Aí tem mais aqui? Ah, tem caderno, broxurão também da Turma do Salminho, a capa flexível, né, também de 80 folhas, 3,99, Emerson. Está barato demais, agora barato mesmo, gente, ainda dá tempo? Deixa eu mostrar para vocês, corre aqui, vem aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa promoção aqui, está barato demais aqui, presta atenção neste papel aqui. Não é isso, Luiz? É isso aí, o preço baixo, menor preço de Manaus, papel ofício A4, pacote com 500 folhas, 13,99, só nas lojas Salmo 91. Pronto, e está todo mundo aqui, ó, aproveitando, economizando, comprando no melhor lugar, aceita cartão de crédito? Então, aceitamos cartões Visa e Mastercard e a promoção continua, comprando acima de 300 reais em material escolar, parcelamos em até 5 vezes sem juros. E tem uma promoção rolando na página do Face também. Pois é, a promoção também continua na nossa fanpage, é só você entrar lá no Facebook Variedade Salmo 91, a promoção cultural, né, esse meu diretor? Promoção cultural, a criança escreve uma redação e faz um desenho da turma do Salminho, e aí concorre também ao prêmio de 500 reais. Então pronto, porque Variedade Salmo 91 tem muito mais. Obrigada, Emerson Santos. Agora, ele foi lá, já fez a reportagem, já está aqui com a gente no programa, que o programa é ao vivo, você sabe muito bem disso, você sabe que ele começou o programa com a gente, e eu tenho uma reclamação para fazer. Mas não é aquela reclamação que a gente viu no Instagram ainda há pouco noventa. Ah, não, qual é a reclamação? Ontem foi meu aniversário, e a única coisa que eu pedi dos meus amigos foram livros e canetinhas. Livros e canetas. Você é uma pessoa que tem esse acesso. Olha, toda quarta-feira, toda quarta-feira, eu vou estar na loja do Parque 10, para conferir também as novidades das promoções. E lá tem muitas canetinhas? Muitas, muitas, muitas. E olha, está vindo uma novidade da Variedade Salmo 91, um showroom para o atacado, viu? Isso mesmo, atacado em breve. Vai vender nos mercadinhos, você compra lá na Variedade Salmo 91, vende nos mercadinhos, vende nas lojas lá, na zona leste, na zona norte, já tem lojas lá, né? Depois você vai comprar no atacado, lá na Variedade Salmo 91, do Parque 10, mas voltando ao assunto, minha amiga, sim, amanhã você vai ganhar, sim, seu presente. Minhas canetinhas, eu adoro canetinhas. Eu sou uma pessoa de hábitos simples, é muito fácil me agradar, me dá uma caneta colorida que eu fico feliz, feliz. É verdade. 11 horas e 28 minutos. Ah, e você quer me ver feliz? Quero. Me põe no fogão. Fazer comida? Claro. A gente vai arrumar um fogão para cá, hein? Pronto. Nilsa, vamos arrumar um fogão para cá, hein? Passada não, estou cozinhada, né? É cozinhada, não é passada. 11 horas e 28 minutos, a gente muda de assunto, porque você sabe que a gente tem que descontrair aqui o nosso programa da comunidade, para as notícias tristes que a gente traz não ficarem tão pesadas, né? E a gente vai trazer uma notícia, infelizmente, que causou uma preocupação danada para todo mundo aqui da redação, que uma adutora rompeu lá no Gilberto Mestrinho, na zona leste da capital, e causou um transtorno enorme. Não foi um transtorno, causou uma problemática danada para os moradores. Duas casas desabaram e outras duas foram atingidas, né, Emerson? É. E mais oito residências vão precisar aí passar, foram interditadas, né? Vão ser reformadas, vão avaliar, ver como é que está a questão da estrutura dessas casas, né? E vamos acompanhar tudo isso que aconteceu ontem, agora, no programa da comunidade com a Priscila Gama. Vamos ver. O rompimento da adutora foi por volta das sete da manhã dessa segunda-feira. A força da água invadiu várias casas e causou uma erosão no asfalto da rua Londres. Foi a dona Valdete que pediu ajuda. Ficamos todo mundo agoniado aqui na rua. Preocupado para quem não foi atingido, tá bom, né? Agora para quem foi, perdeu as coisas. Nós fomos desesperados. Meu marido saiu correndo com os meus filhos, todo mundo ajudando, um ajudando o outro. Nessas horas, ó, desespero. Eu estou na rua Noêmia Cordeiro, que fica atrás da via onde a adutora se rompeu. E aqui o prejuízo também foi grande. Duas casas ali em cima desabaram e outras duas aqui embaixo também foram atingidas. Ninguém ficou ferido. Durante a tarde, os moradores ainda retiravam o barro de dentro das casas. Cheguei a receber a ligação que aconteceu isso aí. A força da água da adutora que se rompeu? Foi, se rompeu. Mas fez essa arrumação que vocês estão vendo aí. Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Graças a Deus. Deus é grande para nós. Oito casas que ficam próximas das residências que desabaram precisaram ser interditadas, porque as estruturas ficaram comprometidas. Eles têm que me indenizar, porque eu não vou ficar no prejuízo. Essa casa custou 50 mil reais. É sua casa própria? É minha casa própria. Eu não posso ter condição de comprar outra casa. Eu vou morar de onde? Isso aí eu suei para comprar essa casa. O senhor sabe onde o senhor vai dormir hoje? Eu não sei. É isso que eu estou preocupado das minhas coisas aqui. Meu guarda-roupa não presta mais. Nossa equipe não conseguiu falar com a Manaus Ambiental e nem a Defesa Civil. Olha, a cidade parece que está afundando. E principalmente quem mora em área de risco, de barrancos, essas moradias, corre esse sério risco. O que aconteceu aí? Virou uma cachoeira. Tem algumas imagens ainda dessa situação? Virou uma cachoeira horrível. Vão ajudar, a prefeitura vai ajudar com uma ajuda de custo de seis meses para algumas famílias, duas famílias ou três famílias vão ser ajudadas através desse aluguel, um aluguel solidário de seis meses. Mas só que tem o problema das casas, das pessoas que construíram a casa. Quero ver como é que vai ser trabalhado isso junto com a concessionária de água, porque a gente não pode ver uma destruição dessa e simplesmente achar que seis meses de aluguel vai resolver. Resolve, por seis meses só. E depois, como é que fica? A equipe da Defesa Civil do município, juntamente com a ARSAN, que é a agência reguladora do Estado, acompanharam a concessionária para poder verificar a situação das casas. Sendo que a concessionária de água ficou responsável em assumir os prejuízos pelos danos causados e remoção para um local mais seguro desses moradores. Porque a gente também não pode esquecer que tem oito casas que estão com a estrutura abalada. Ou seja, não tem condições de ninguém ficar dentro dessas oito casas, porque corre risco de morrer. A gente tem a boa notícia nessa história toda que ninguém ficou ferido, graças a Deus. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. E um outro detalhe também, Márcia, é maquiar... Gente, maquiagem só com as três elefantes, tá bom? Porque maquiar a rua na frente é ótimo, é excelente. Agora, e o atrás? E as outras casas que são atrás? Tem a rua principal, você está vendo... Olha, por exemplo, essa casa aí que desabou o banheiro, desabou uma parte do quarto. Mostra também umas imagens de casas que foram afetadas também, que é atrás dessa rua, um outro barranco. Depois do barranco tem as casas que são atrás também. Agora, maquiar a rua, colocar saco de areia para conter alguma coisa, é legal, é bacana. Agora, não te esquece que maquiagem é só com as três elefantes, tá bom? Então, tem que resolver o problema, sim. Resolver o problema... Olha, por exemplo, essa casa aí, tem que resolver o problema, ou o problema, sabe onde? Na principal e atrás também, porque são moradores, são pessoas, são famílias que precisam das suas casas para viver, morar. O senhor falou mesmo, sabe nem onde vai dormir hoje. Não, não tinha condições. Não tem condições, não tem direção nenhuma. E a concessionária precisa. A gente tem que acabar com essa história de deixar poder público sem resolver problema, quando a causa do prejuízo é a ação, a atividade, o serviço prestado pelo poder público. Tem que prestar atendimento para essas pessoas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer com o Valdir Adriano, uma outra adutora que rompeu, dessa vez, lá no Japií, na zona sul da cidade. Ele correu para lá para poder trazer essas informações para a gente, porque realmente a gente está acompanhando aí que as adutoras estão entrando em colapso. Estão entrando em colapso e é necessário que a concessionária faça alguma coisa. São 11 horas e 34 minutos e a gente vai trazer uma matéria de segurança agora, né? Isso, falta de segurança, gente. No bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, os moradores clamam, eles gritam por segurança. Quase todos os dias, uma casa é furtada. Três pessoas fazem parte dessa quadrilha. Confira a reportagem com o Bruno Fonseca. Vias movimentadas pelo bairro do Petrópolis, na zona sul de Manaus. Nesse vídeo registrado pelas câmeras de segurança na rua Paraguaçu, é possível ver este carro chegando. A princípio, parecem pessoas que vão para casa, mas não. Em plena luz do dia, eles estão furtando. Aqui nessa casa, os dois arrombaram a porta e furtaram objetos do local. Um deles, um televisor avaliado em 12 mil reais. O trio age naturalmente como se estivesse levando algo da própria casa. Uma mulher aguarda no carro, a outra desce e um homem vem logo atrás. De acordo com os moradores, os três já podem ter sido autores de assaltos e roubos aqui no bairro. Vieram como se eles já soubessem o que tinham dentro, o que eles iam pegar, entendeu? Onde foi, levou mais ou menos os 20 minutos, onde eles levaram a TV do meu filho, onde ele estava apagando ainda essa TV. O notebook dele, videogame, perfume. A Cleini lamenta porque tudo o que foi furtado pertence ao filho dela, que em dezembro teve a moto dele levada por bandidos. E oferece até recompensa para quem conseguir informação sobre o paradeiro do que foi roubado. As pessoas virem na casa da gente e levar isso, eu não me sinto mais segura aqui em casa. Meu filho, desde esse assalto, meu filho não dorme mais no quarto dele, entendeu? E esse contador já teve dois veículos, um carro e uma moto, furtados. Até hoje, não recuperados. A nova motocicleta dele também foi furtada, mas recuperada, em Manacapuru, na região metropolitana da capital. Foi, na verdade foi um furto, né? Eu subi aqui na minha casa para tomar um copo d'água, aqui que é dois pisos. O tempo que eu subi e desci, quando eu verifiquei minha motocicleta, eu não estava mais no mesmo lugar. Me ligaram na denúncia anônima, né? Lá, dizendo que Manacapuru tinha visto uma moto parecida com a minha. Então, eu fui lá averiguar e verifiquei que a minha motocicleta era a minha motocicleta. Esta sorparia na rua Bernardo Miquiles, também no Petrópolis, por pelo menos cinco vezes, foi alvo de assalto. A gente fica o tempo todo aqui refém, porque eu, às vezes, no ano novo, precisei passar o ano novo fora. Quando eu voltei, minha casa estava arrombada. Se você vai aqui na esquina, você demora algumas horas. Quando você chega, já mexeram, já entraram no quintal, já mexeram aqui na frente, já é horrível. De acordo com a polícia, esses bandidos que agem pelo Petrópolis já são investigados. Se trata de uma quadrilha especializada. Eles usam até uma chave especial para poder entrar nos locais. Pelo que a gente está percebendo aí, a ação desses criminosos, eles sabem o que estão fazendo, né? Chegam na residência, percebem que a residência está sozinha, não tem nenhum morador. E, a partir daí, através de chaves, mixas, eles conseguem abrir a residência e a porta da residência e levar todo o material que está dentro. A polícia civil, ela já está agindo com o intuito de prender esses criminosos. Apesar de se tratar de um furto, né? Qualificado no caso, a gente vai trabalhar em cima de uma prisão preventiva para conseguir retirar de circulação. Coincidência ou não, aqui em cada esquina, o perigo existe. Se você tem informações sobre essas pessoas que aparecem no seu vídeo, denuncie no 181. Sua identidade será preservada. Aí, nessa hora, são 11 horas e 38 minutos. Nessa hora, a gente vai pedir, obviamente, para o nosso diretor de TV que está no comando hoje, quem está no comando lá é o Gisiel, se eu não me engano, é o Gisiel. É o Cris, Cris Loureiro que está aí. E eu quero a foto dos dois meliantes que aparecem na imagem. Porque tem um terceiro que está conduzindo o veículo. Você está acompanhando a imagem agora aí? Porque é extremamente importante que você, que sabe o paradeiro dessa pessoa, que sabe onde ela se encontra, onde essa pessoa se esconde, pode manter contato pelo 181. O 181 é o telefone para contato que você não se identifica. E essa é a mulher que também está cometendo assalto. Agora, detalhe. Ah, Márcia, eles só roubam ali pela zona sul, pela zona centro-sul. Não. Eles estavam lá na zona norte ontem, lá no Terra Nova, essas mesmas pessoas fazendo arrastão nas casas das pessoas. Eles não são violentos. Eles não entram na casa com pessoas lá dentro. Aliás, não sei se eles não são violentos, porque eles até agora não cruzaram com ninguém. Porque eu tenho certeza absoluta que se eles cruzarem com alguém, com certeza absoluta eles vão ser violentos, porque eles não vão querer perder a oportunidade deles de sair correndo. Mas a gente traz aí para você essas imagens, para que você que mora perto dessas pessoas, ou que sabe quem são essas pessoas, que é um cidadão de bem, que é um cidadão que quer ver uma cidade mais segura, uma comunidade mais tranquila, para todo mundo que mora aqui na nossa capital, denunciar, para que você possa denunciar essas duas pessoas. Nós não temos a identificação de quem está conduzindo o carro, mas nós temos a identificação de quem está roubando. Você está vendo aí a imagem agora? Isso. Para, para. Essa rua que dá acesso, que vem ali das faculdades, o FAM, né? Enfim, descendo ali, chegando no conjunto ali, no Petrópolis. E é o seguinte, parou ali, desceu, como se fosse morador, e ela também naturalmente mexe no cabelo, ajeita o cabelo, está de mochila, para poder levar as coisas que estão dentro da casa. Devia ter várias chaves, né? De combinações aí. Ela verifica se tem alguém em casa, verificou que não tem, com toda certeza ela deve fazer... Parou na contramão. Ela, com toda certeza, deve acompanhar ali, para ver se tem alguém na casa ou não, acompanha a rotina da casa, para ter certeza que não tem ninguém em casa. abrem a porta, você vê que a mulher desce do carro, vai lá na porta, olha aí o momento que a televisão da senhora está saindo, de 12 mil reais, que o filho sequer terminou de pagar. E continua pagando. Fica difícil, né? De colocar dentro do carro. O Emi se chama atenção para isso, olha aí. Olha aí. É meio difícil de colocar dentro do carro. É a TV grande, né? Agora, sem vergonha nenhuma, o caminhão passando ali ao lado. E eles não roubam só no Petrópolis, eles escolhem o bairro e saem roubando, e tiram tudo que podem de dentro das casas. Então, é um trio, provavelmente um trio, pode ter outras pessoas envolvidas. Olha lá, tem uma imagem ali, alguém lá naquela casa verde, percebeu alguma coisa, alguma movimentação. Voltando um pouquinho, a filha da vizinha viu. A filha da vizinha percebeu alguma coisa. E a gente está vendo aí que é uma ação que eles rotineiramente vêm fazendo isso. A polícia já está no encalço deles, eu não tenho dúvida nenhuma de que é questão de tempo que é questão de tempo para o doutor Adriano Félix, juntamente com toda a equipe da Delegacia de Roubos, Surtos e Defraudações, chegar aí até esses bandidos. A gente vê que tem uma pessoa lá que a vizinha está ali, a filha da vizinha, né? A filha da vizinha está ali no... Está ali na varanda, na sacada, na sacadinha ali, na varandinha da casa e já percebeu que é um assalto. E parece que eles fizeram um gesto obsceno ainda para a moça, para poder dizer, olha, a gente não está nem aí, a gente já está levando nem mais coisas e que se dane. Essa é a mulher que é uma das envolvidas. A população, olha aí, denuncie. Está vendo esse homem? Viu aquela mulher? Denuncie mesmo, porque você pode evitar algo que possa acontecer até mesmo com você ou com alguém que você conhece. Vamos colocar esses dois aí, ó, na cadeia. E prendendo os dois, prende o resto da quadrilha. Lembrando que receptação de furto é crime. O mesmo objeto que você compra e leva para a sua casa que foi produto de violência, você está colaborando com essa violência. Então não adianta você dizer, eu vou bater no ladrão, vou esbagaçar o ladrão, vou matar o ladrão, vou chutar a cara do ladrão, aí chega lá no centro da cidade e compra um celular numa banquinha sem nota fiscal. Você colaborou para a violência que aquele ladrão cometeu junto com os cidadãos. E muitas vezes esses casos, muitas vezes pode ser até o caso dessa TV, desse monitor de TV, pode estar sendo vendido naquele aplicativo, naquele site de vendas, rápidas, instantâneas, né? OLX, até Facebook eles anunciam. Porque a responsabilidade não é do dono da plataforma, né? Antes de comprar qualquer coisa, gente, uma dica para você, antes de comprar qualquer coisa, verifique a questão do valor. Se você está pensando, se vai pensar, ah, eu vou fazer um ótimo negócio comprando isso barato, pode ser produto de roubo. Com toda certeza. 11 horas e 42 minutos, a gente vai ter um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia da comunidade. Os moradores da Cidade Nova reclamam dos buracos que tomam conta das vias. Eles resolveram protestar plantando árvores na rua. Árvores na rua. É já já no programa da comunidade. Não sai daí, não. A Cidade Nova não sai daí, não sai daí, não sai daí. A Cidade Nova